Tá, então pessoal, nós fizemos aqui o nosso mini arco aqui e aí... Vai testar aqui. Quantos tijolos ele aguenta? Não, ao contrário. Deitado, homem. Não, mas eu acho que ele levantou. Aqui levanta mais, gente. Momento de tensão. É porque o tijol tá torto, né? Tá tudo torto, gente. Sim, mano, mãe, o tempo. Claro. Tem mais um aí, Rafa. A taxa... Não. É que... Tá, aguentou os três. Pronto. Não, mas não é que ele tá. Tá, põe o trato. É isso. Não, vamos acertar o botão dela agora. Assim, ó. Eu acho que vai mudar. Não, não, não. Não, não, não. Assim vai aguentar mais. Vai aguentar mais. Vamos lá. Eu tô filmando. Não, não fica esse tijolos furado aí que não são um padrão. Quanto foi? Quanto foi antes? Três. Quanto foi antes. É mais ali, ó. Assim, ó. É que só tem um, ó. Parece aqui também. Filma de baixo. Parece que não tem nada. Pega vários ângulos. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Mais um. Muito obrigado. É culpador hoje que tá funcionando. Não, não. Bota pra cá. Ligeiro. Vai acabar a bateria. No meio, no meio? Ai. Ai. Sai de perto. Não dá, professor. Não. Parou. Olha aí. Tem que voltar. Calma não. Deixa pra deixar. O professor, ele só aguenta assim. Não, agora não vai mais. Calma. Agora não vai mais. Agora não vai mais. O problema é que tem que... Vai assim agora. Tem que equilibrar, entendeu? Não, não vai mais. 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 Não caiu. Não caiu. Sem gamassa. Sem madeira. Sem madeira. Sem madeira. Vou segurar pra não cair mais. Olha assim, ó. Sem a gamassa, professor. Sem a madeira. Ai, foda. Ai, foda. Ai, foda. Agora você tá fazendo o céu. Nossa, você é um mini, né? Sim. Dá pra desligar? Não. Não vai mais.